Sonhar Sonhar Mais um sonho impossível Lutar Quando é fácil ceder Vencer O inimigo invencível Negar Quando a regra é vender Sofrer A tortura implacável Romper Incabível prisão Voar No limite provável Tocar O inacessível chão É minha lei É minha questão Virar este mundo Gravar este chão Não me importa saber Se é terrível demais Quantas garras terei que vencer Por um pouco de paz E amanhã Este chão Que eu deixei Por meu leito e perdão Por saber Por saber Que valeu A infinita aflição E o mundo Vai ver uma flor Brotar Do impossível Do impossível Chão Do impossível Do impossível Verso Do impossível T Peng Do impossível Do impossível Do impossível